Oi, é a Hanna. Hanna B. A vida é imprevisível. E o controle é só uma ilusão. E às vezes todo o imprevisível é esmagador. E eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Nem nunca. Eu te amo. Por que não disse isso pra mim quando eu dava assim? Eu... Eu não consegui dizer pra ela. Eu não consegui segurá-la. Não. Eu não consegui ver isso. E eu acho que isso é engraçado. Eu acho que isso é engraçado. Eu acho que é. E eu acho que é consentido. E eu acho que muito difícil contar hoje. Eu acho que é difícil não partiram. Eu acho que é difícil de fazer. Quando as pessoas corretam em círculos. É sério, muito mal. Mad one Mad one Children waiting for the day they feel good Happy birthday, happy birthday And to feel the way that every child should Sit and listen, sit and listen Went to school and I was very nervous No one knew me, no one knew me Hello teacher, tell me what's my lesson Look right through me, look right through me And I find it kinda funny, I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world Mad world Enlarging your own world Mad world And I find it hard to 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 find Obrigado.